Eu nem sei se eu ainda gravo o vídeo pra vocês, mano, eu não sei. Eu tô rico, mano, eu tô rico. Comprei o curso do Ladrões de Cassino em um minuto, eu recuperei tudo. Pera aí, essa foi a fala dele. Gado, pra você mudar de vida, igual eu falei pra você, em um minuto você recupera... Depois que você entrar em um minuto você recupera o dinheiro que você gastou. Vamos dentro, tio. Vem, 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 vem pro outro lado. Ele falou, vem para o outro lado, eu fui para o outro lado e até agora eu não recuperei o dinheiro. Não estou milionário, mano, queria estar milionário, até agora eu não estou. Então, rapaziada, vou falar pra vocês. Não compre o curso ainda, mano, porque eu vou soltar tudinho pra vocês lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu servidor do Discord, que está aí no comentário fixado, beleza? Ou está na tela aí pra vocês também. E aí, escuta bem isso aqui, rapaziada. O Server Cup, mano, tem um passado aí meio estranho, rapaziada. Eu não vou entrar em detalhes nesse passado dele, mano, porque eu não sei muita coisa do que está acontecendo no passado dele. Mas agora, o que está acontecendo no presente, mano, é que ele só está vindo na mentira. Primeiro, ele tinha falado que ia sair de graça porque estava ameaçando a família dele. Só para resumir logo a paçoca, para me dar uma atenção para minha mãe. Vou soltar para o Brasil inteiro o que eu realmente faço para roubar todos os cassinos. Realmente deixar todo mundo rico. Tem uma coisa que os caras têm é dinheiro. Vai ter como você, fulano, ciclano, beltrano. Todo mundo vai pegar uma fatia desse bolo. E esse bolo é o bolo do bigode. Deixar claro, foi mal, irmão. Minha vida é essa. Agora ele vem e traz pago, mano. Criou toda uma história que ele tinha se acidentado, mano. Calma, calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Está o celular. Está o celular. Depois disso que você se deitou, criaram grupos, mano, no WhatsApp. Falando que ele ia soltar. Cara, vai ficar atento no grupo. O aluno ficar pronto? Nos próximos stories agora, vou soltar o link de uma comunidade onde eu vou soltar para o Brasil inteiro. Como que eu roubo o cassino. Assim que possível, ele veio à tona com VIP, mano. Você tendo que comprar o curso dele, barra robô, sei lá o que é, mano. Então, fique atento, rapaziada. Só que aí eu comprei esse curso dele, rapaziada. E vocês não precisam comprar, mano. Vou estar soltando tudo para vocês. Comprei esse curso dele. Só que de novidades, até agora, não tenho nada, beleza? Isso aqui não é parte 2, beleza, mano? Falei para vocês que até a parte 2, 3 e 4, que são os níveis do grupo dele. Você tem noção, até agora, nenhum boas-vindas foram liberados, beleza, mano? Até agora, só temos a página que nós entrou. Então, falta ainda a parte 2. Então, essa daqui, nem nenhuma dessas partes, rapaziada. Escuta só as mensagens de áudio em que ele mandou, beleza, no grupo VIP, mano. Escuta essas mensagens de áudio. Salve mesmo, família. Aí, ó. Rapaziada, deixa eu falar para você um bagulho aí. Primeiro que é eu falando aqui mesmo, tá? Não é áudio encaminhado. Demorou? Deixa eu explicar para vocês uma fita. Vocês podem ficar tranquilos, tá ligado? Ó, para vocês verem como que nós já vai começar. Quando vocês aprenderem que vocês pegarem a visão do bagulho, em um minuto. Um minuto, vocês vão recuperar o dinheiro que vocês gastaram para entrar aqui. Ó, para vocês verem o que a rapaziada que está de fora está perdendo, mano. Um minuto, vocês vão demorar para recuperar o que vocês gastaram. Demorou? Outra fita para eu falar para vocês. Daqui a pouco, vai ser adicionado um gerente aqui. Deixa eu acender um cigarro, pera aí. Aguenta aí, pera aí, pera aí. Buceto. Daqui a pouco, vai ser adicionado um gerente aqui. Que é um cara... Aí, ó. Porque eu não vou responder ninguém no privado, tá? Quero deixar isso claro, já que vocês ficam mandando mensagem, pá. E não é o momento, não é esse agora. De eu responder ninguém. Vai ter fases dentro do bagulho. Então, quem tiver ganhando mais grana, aí vai chegar mais perto de mim, para não ter contato direto, pá. No começo, o intuito não é eu ficar trocando ideia com todo mundo, não. É eu vim aqui passar as informações bonitinhas e beleza. Mas vocês vão ter um gerente. Um cara que é para vocês falar com um ser humano real, para ele ir informando vocês o que fazer, detalhe por detalhe. Então, daqui a pouco, eu vou adicionar esse cara aqui, ele vai se apresentar. E aí, vocês podem chamar ele no privado. E aí, esse cara vai passando toda a visão. Vocês vão fazer ligação mesmo, tá ligado? Para vocês verem que nós aqui, o bagulho é doido. Nós é de verdade, tá ligado? Então, esse cara vai fazer ligação mesmo com vocês, tá ligado? Passando toda a visão. Um por um isso, tá ligado? Demorou? Cada grupo vai ter o seu gerente. No caso, vocês vão ter o seu. Daqui a pouco, ele vai ser adicionado aqui no 3. Tamo junto, Bruce. Vocês podem ver, mano, que eu vou soltar tudo para vocês, beleza? Essas são as mensagens de áudio do grupo VIP, beleza? E essas são as informações que eu tenho até agora, mano. Vou soltar tudo para vocês. Então, entre agora nas nossas redes sociais.